Bem-vindos a Mais Chapado para a Especial e no programa de hoje mais MSP, dessa vez eu trouxe Cascão Temporal, Cebolinha Recuperação e o Louco Fuga, essas três edições que eu fiz uma junção meio maluca por não saber como que eu ia juntar essas três edições em específico, algumas é mais fácil de fazer a junção, então eu juntei essas três com o tema de imaginação, as três trabalhos que trabalham com imaginação, três que foram lançadas em épocas distintas da coleção do MSP que passa do número 30, aqui a gente está com os números, essa aqui é a 26ª edição que foi lançada em abril de 2020, o Cebolinha é a 20ª edição da série da MSP, foi lançada em outubro de 2018 e o Louco, ela foi a 10ª edição e é isso que foi lançada bem mais tempo, foi lançada em dezembro de 2015, todos foram escritos, aí depois que eu fiz a escolha tem as coisas parecidas que sem querer estão juntas, todas foram escritas e desenhadas por um mesmo artista, o Camilo Solano no Cascão, o Gustavo Borges no Cebolinha e o Rodrigo Coelho no Louco, enfim, e elas até tem uma certa, elas fazem referência de certa forma uma para a outra, meio Cascão, ele referencia o Cebolinha na recuperação e o Cebolinha e o Cascão em determinados momentos aparece uma figura que dá para se dizer que é o Louco, então será que essa poderia ser mais uma junção? Bem, no meio dessa zona toda eu vou começar com Cascão para começar ao contrário e não fazer o menor sentido cronológico dessa mesma divisão que eu trouxe, bem, o Camilo Solano, tanto o Camilo Solano, o Gustavo Borges, principalmente esses dois, eles são quadrinistas bastante conhecidos, o Rogério Coelho, ele vem fazendo, ele é mais um ilustrador, faz até animação e aqui o próprio estilo dele já é bastante diferente. Bem, com o Camilo Solano temos uma coisa mais, como que eu posso dizer, tanto o Camilo Solano quanto o Gustavo Borges tem uma coisa mais cartunesca, mais cartoon e aqui a gente vai acompanhar o Cascão indo passar um fim de semana na casa do tio, um tio meio maluco, que não é o Capitão Feia, é outro tio por parte de mãe dessa vez, que, bem, ele tem algumas peculiaridades, ele traz presentes não muito legais durante os aniversários e tal, mas acho que o mais estranho, o mais excêntrico nesse tio é que ele fala, a fala dele, ele sempre tem aquelas frases prontas, tem frases prontas pra tudo, mas as frases não são aquelas que a gente conhece, ele sempre termina de uma forma um pouco diferente. Como eu sempre digo, é melhor prevenir do que enxugar, e aí são essas frases meio estranhas que ele que ele sempre diz, ó, como eu sempre digo, mais vale um gosto do que dinheiro no bolso, então nunca funciona direito, mas é um tio que ele vai acabar descobrindo aos poucos os detalhes sobre o que ele faz, sobre como ele pode ser muito, muito mais bacana do que a gente poderia imaginar. Essa revista ela me mandou, claro, pra minha infância, pra aquele momento onde você tá com seus pais e você quer ficar, é feriado, é fim de semana, quer ficar em casa, quer assistir televisão, me divertir com aquilo que eu tenho em casa e depois você é obrigado a ir pra outro lugar, você fica puto da vida e aos poucos você vai começar a gostar dessa ideia, porque nesse outro lugar você descobre outras pessoas, você descobre uma imaginação ainda maior e... bem, é... acho que das três histórias é a história mais simples, mas é que vai trabalhar com... sobre imaginação, sobre a sua infância, onde você começa a ter aquela descoberta do inesperado, você é jogado num local onde você não queria tá e acaba se divertindo mais do que esperava, é quando... bem, várias vezes que aconteceu que eu queria tá brincando com meus amigos, aí meus pais viajavam, enfim, me levavam junto, né, diferente desse aqui, mas me levavam junto e durante a viagem eu ia curtindo, eu ia aprender coisas que eu ia levar pro resto da vida, mas naquele momento eu só queria ficar com meus amigos e ficar me divertindo no local onde eu tava. Gostei... essa... acho que a revista do Cascão foi a que me... me levou mais pra infância bem, mas agora vamos com Cebolinha Recuperação, como eu disse do Gustavo Borges e aqui a gente vai acompanhar o garoto de cinco fios de cabelo, aquele carinha super inteligente da turma da Mônica, que tem vários planos infalíveis e que... bem, os planos infalíveis, na verdade, não querem transformar ele no grande cérebro do pink cérebro, mas simplesmente mostrar como uma criança pode ser imaginativa e tentar encontrar soluções com as ferramentas que ela tem. Bem, como o próprio título pode indicar, a capa vai falar, o Cebolinha fica de recuperação e aí durante a história ele tem que passar em matemática, que é o que ele fica em recuperação. Mas por que que ele não foi bem na prova? Esse que é o ponto. O grande tema por trás dessa história, e é um tema bastante... bastante triste, é que entre... na família do... na família do Cebolinha, o pai dele, o senhor Cebola, ele perde o emprego e por ter... tá sem emprego, chega menos dinheiro em casa, então a família precisa apertar as contas, diminuir os custos, a... a... a mãe dele, que eu esqueci o nome, mas a mãe começa... todo o... todo o dinheiro vem do trabalho que ela faz, mas com o passar do tempo não... eles não conseguem manter o mesmo... o mesmo estilo de vida. E aí eles vão ter que fazer várias coisas, inclusive tem que vender a casa, pra conseguir manter aquilo... a situação que eles têm, né, pra conseguir se manter mais ou menos a família unida e com tudo que eles têm. E embora eles não tenham contado pro Cebolinha desse problema de dinheiro, é óbvio que Cebolinha, né, a criança, que isso ocorre em vários lares, é óbvio que a criança vai estocar o que tá acontecendo, alguma coisa de errado. E aí a Cebolinha começa a bolar vários planos pra tentar trazer dinheiro pra casa. Planos, como eu disse, bastante infantis e que... bem, ele está trabalhando com as ferramentas que ele tem. E é super bonitinho e triste a tentativa. É uma narrativa muito leve. Aqui não tem... o Gustavo Borges não cai pro dramalhão. É uma história bastante... mais na... na pegada da aventura e da descoberta. Tem muita imaginação nesse também, embora a parte mais viajada tá com o Cascão. Mas ainda trabalha com esse tema... com esse tema delicado, né? Como que a criança vai reagir com os problemas do dia a dia, os problemas da vida adulta que querendo ou não vai atingir a criança. É bem... é bem legal a forma como o Gustavo Borges retrata essas... o passar do tempo, o rosto e o desleixo do senhor Cebola desistindo, né? Triste pela situação e meio que desistindo do que tá acontecendo. Isso aí a gente vai acompanhando nessas páginas. É bem interessante e no meio disso ainda tem um arquivo rival que aparece, né? Um garoto novo que entra na escola e ele... digamos que ele não é uma pessoa mais agradável pro Cebolinha. E aqui, essa revista, a própria revista Cascão, ela faz referência à revista do Cebolinha. E a revista do Cebolinha, ela deixa claro que isso aqui se passa depois da trilogia dos irmãos Cafage, da Turma da Mônica. Então existe uma certa cronologia, uma certa continuidade de uma edição pra outra. Claro que uma ou outra foge bastante, como... eu ia falar astronauta, mas o astronauta ele pode tá fazendo suas aventuras no espaço. Mas, por exemplo, vai... a Turma da Mata, ela destoa completamente e outros personagens. Mas em geral dá pra colocar tudo numa... numa grande história. É meio aquela teoria conspiratória de quem assistia Black Mirror, que todos os episódios eles estavam dentro do mesmo cenário. Gráfica MSP, talvez a gente possa forçar a barra e colocar todos no mesmo universo. Bem, os autores eles vão, com o passar do tempo, retrabalhando elementos que foram trabalhados por outros... pros outros autores pra trazer nesse mesmo... nesse mesmo grande universo. Mas, pra quebrar isso, ou pra colocar de vez, de uma forma completamente biruta, eu vou falar sobre o Louco. O Louco, como eu disse, é a décima edição que foi lançada da Gráfica MSP. A gente já passa do número 30. E aqui, o Rogério Coelho, ele traz uma história bastante onírica e que pode ser lida de múltiplas camadas. São oitenta páginas de história, menos de oitenta páginas de história, e você pode transformar essas oitenta em cento e sessenta, trezentas e vinte, qualquer coisa assim. Porque a cada leitura, ou cada vez que você lê, você pode ler de uma forma diferente. Aqui no Louco, a gente tem todo esse desenho, esse traço ainda mais cartunesco, com uma arte de... ao mesmo tempo ela é super definida em linhas retas, numa narrativa completamente onírica de paz, que passa de uma página pra outra, muito pautado no que é o Louco dos quadrinhos do Maurício de Souza. O personagem Cebolinha e o Cascão, eu nem disse, eles são de 1960 e 61. O Louco, ele foi criado em 73 e foi pelo irmão do... pelo irmão do Maurício de Souza. Mas, enfim, nessa história do Louco, a gente pode trabalhar... ler ela de diferentes maneiras. A gente pode ler como uma viagem meio Doctor Who, no estilo mais... entre realidades do que entre tempos. E aí o Louco tá viajando e fugindo ao mesmo tempo que enfrentando criaturas nesse multiverso maluco. Mas também a gente pode falar que é uma história sobre... sobre saúde mental. O Louco realmente é uma pessoa louca e ele vive numa realidade onde... uma realidade paralela que ele mesmo criou e que ele consegue conexão com o mundo que a gente vive através das crianças que são... que são... com os textos dele com... com a turminha. De outra forma, a gente pode ler a história do Louco através de uma viagem de metáforas. Metáforas da... as metáforas, né, da vida num eterno movimento de transformação. Conflito entre gerações e identidades que ocorrem com... com os outros. Nós... conosco... 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 nós com outros. Gerações e culturas dentro de uma mesma... de uma mesma sociedade. Sociedades diferentes. Então essa briga dos... dos costumes de uma mesma... de uma pessoa com o seu meio, não importa se é através do tempo ou através da... de outras... de outras pessoas mesmo, da relação do do eu com o outro, ela está tudo trabalhada aqui, de certa forma. O Rogério Coelho vai trazer esses conflitos de identidade, esses conflitos que buscam a própria liberdade. E você lê essa história de liberdade, essa busca de liberdade, principalmente quando o passarinho é trabalhado. Olha só mais dessa narrativa biruta. Porém, trabalhar com metáforas, você também pode ler a metáfora dentro de um multiverso do próprio Maurício de Souza. Remetendo àquela ideia do louco viajando dentro de um multiverso, enfrentando criaturas do multiverso, a gente pode ler o louco viajando dentro do que é a própria história da editora Maurício de Souza e o papel da Graphic MSP na multiplicidade, na explosão de múltiplos universos, na representação da Graphic MSP com uma explosão de múltiplos universos que ela possibilitou. Pensando que as gráficas que trazem representações diversas, cada artista convidado dá a sua visão para aquele personagem, tanto do ponto de vista artístico, quanto do ponto de vista de roteiro. Mas até a criação da Graphic MSP, as histórias seguiam uma mesma linha. Elas se modificaram através do tempo, mas elas sempre foram a mesma coisa. Uma ou outra ideia, história, que acaba se destoando, mas ela sempre mantinha um traço semelhante, uma unidade de traço, uma unidade de questões voltada para o público infantil. Quando a Graphic MSP foi criada, isso aí se expandiu enormemente. Então, o louco é toda essa leitura de múltiplas narrativas que a gente pode ler e reler em diversos vieses completamente diferentes. Eu falei de quatro que eu consegui levantar, quatro que você lê de ponta a ponta e funciona pegando apenas um deles por vez, mas pode ter muitas outras leituras. Enfim, o louco continua sendo uma das histórias mais interessantes e complexas da Graphic MSP e vale bastante a pena ir atrás. Eu li também nesse vídeo Cebolinha e Cascão, que também tem histórias muito interessantes de uma forma até mais infantil. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assistem o canal, assistem o chapéu do Presta Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Presta ao Gáudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, com podcast de diâmetros, onde a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas. São episódios atemporais com recomendações, então procure o Spotify, procura no Courage, qualquer outro agregador de áudio, vocês vão se divertir escutando. E o link da Amazon, qualquer compra, o link da Amazon ajuda muito ao canal. Graphic MSP, você encontra todas lá, porque sempre que esgota uma das edições, eles vão relançar um tempo depois, só que está sempre em catálogo e vale bastante a pena. Enfim, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Comentem nos comentários se vocês gostaram, leem, gostam desses personagens, leram alguns deles, algumas dessas MSPs, pensam em outras. E a gente se vê no próximo episódio, até mais. E bons quadrinhos.